Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu gostaria de começar esse vídeo mostrando pra vocês algo que foi remodelado, foi aumentado Ficou bem bacana mesmo, que é o nosso cantinho ali atrás E confesso que é um dos cantinhos que eu mais gosto aqui no nosso Gaming Room Essa parte aqui de trás, onde tem todos os meus videogames antigos, tem os meus action figures Tem muita coisa bacana, que geralmente eu fico gravando de lá pra cá Aqui fica os monitores, e eu geralmente coloco uma câmera em cima dos monitores E esse aqui é o fundo que a galera vê praticamente E a gente fala, deixa eu ver, depois mostra lá atrás o que tem Cara, eu posso dizer que tem muita, muita, muita coisa bacana ali E eu gostaria de mostrar assim, um pouquinho pra vocês verem um pouco da nossa coleção Nossa coleção, porque é nossa, eu comecei um pouquinho antes de começar o canal Muita coisa ficou em Portugal também, meus videogames mais raros ficaram em Portugal Eu tinha um Super Nintendo, caixa intacta, sem uma orelhadinha quebrada, com isopor de dentro É, aquilo era épico, mas aqui também tem muita coisa épica, tem algumas coisas novas também E vocês vão conferir isso agora comigo, nosso cantinho gamer, nosso cantinho geek, nosso cantinho nerd Tanto faz, nós somos os três, mano E galera, eu já vou começar pela cereja do bolo mesmo, que é o meu Venom aqui, bolado Ele é um busto de um por um, se o Venom existisse, ele seria desse tamanho Esse seria o tamanho da cabeça do Venom, essa seria o tamanho da boca do Venom, dos dentes Esse aqui é um busto muito épico, que eu mandei vir da Inglaterra, quando eu morava em Portugal ainda E chegou lá em casa bolado e eu consegui trazer pro Brasil Cara, esse aqui é um dos itens, cara, mais férias que eu tenho aqui no nosso cantinho, nosso game room Temos aqui também o Homem de Ferro, temos o Pirâmide do Silent Hill Várias máscaras aqui, boladas pra caramba, o Jason, o Darth Vader, o Morte do Darksiders Bacana pra caramba Ganhei recentemente esse Hulk aqui, foi a minha princesa que me deu esse Hulk bem bacana Bem pesado, bem duro Ganda Hulk, eu vou deixar ele até aqui, de frente ao Mario Vocês conhecem o Mario, né galera Em termos de videogames, também vamos começar pelo um dos mais antigos que nós temos aqui, galera Que é esse Master System, ele é o Master System 1 Cara, é muito bacana, eu acho o design desse Master System lindo, diferenciado, mano Pra época dele, ele já era uma coisa maravilhosa Temos o Retron 5, que é pra jogar todos os jogos antigos Temos aqui embaixo o Nintendo 64, que é um dos videogames, dos meus videogames preferidos, mano Porque foi nele que eu joguei The Legend of Zelda Ocarina of Time, mano E joguei também ali o Mario 64, que tá ali embaixo dele, bolado pra caramba E o meu Top 1 é o Ocarina of Time, tá pessoal? Temos aqui um Super Nintendo com o Mario Woods também Temos aqui, galera, uma relíquia muito grande, que eu também tive o prazer de poder encontrar em Portugal Que foi esse Xbox 360 versão Star Wars O console em si, ele é o R2-D2 Quando a gente liga na tomada, ele faz... Ele faz o barulhinho do R2-D2, tá ligado? Que ele roda a cabecinha e tal Esse aqui é o R2-D2 montado de Lego também E o que acontece? O controle do nosso Xbox do Star Wars é do C3PO, mano Olha só, é o controle douradão, bolado, lindo, velho Um dos controles mais bonitos que eu já vi na minha vida, mano E essa parte aqui dos fios é aquela parte que o C3PO tem na cintura, que passa os fios deles Isso aqui é muito geek, mano Isso aqui é muito, muito, muito nerd Temos ali o nosso link, como é óbvio Um Playstation 3 que tá aqui Um óculos Rift Esse óculos aqui, eu devo dizer a vocês, eu falo em todos os vídeos Eu nunca usei Eu comprei, paguei caro pra caramba Que é o kit de desenvolvedor, galera E esse nosso R2-D2, galera, aqui Ele é montado totalmente em Lego A cabeça dele roda Ele é muito bacana Foi Duda que montou, minha namorada Ela ficou muito tempo montando isso, cara Ele é cheio de coisinhas, cheio de detalhes, cheio de pecinhas É simplesmente fantástico Eu sou apaixonado por esse mundo nerd, velho Quem não é? Temos aqui vários jogos Temos ali embaixo nossos livros, alguns drones Temos aqui o Xbox One também, cara Bem bacana Aqui temos alguns consoles portátiles Eu não tô encontrando O meu da Nintendo Eu tenho um da Nintendo Ah, tá aqui E eu caçando ele Ele tá mesmo aqui, ó PS Vita Bem antigão O Wii U também Tem ali o controle dele do Wii U Cara, esse aqui O Phantom System Ele é um genérico do Nintendinho Ele jogava, rodava todas as fitas do Nintendinho Só que ele era mais barato, tá ligado? É por isso que nós temos um Phantom System Na época a gente não podia ter tudo Mas foi um dos primeiros videogames que eu tive também O primeiro foi um Atari E eu acho que o segundo foi um Phantom System Ele cabe na minha história, mano Ficara na minha história E que o lendário Cara, Mortal Kombat eu joguei aqui a primeira vez, mano No Mega Drive Caraca, é o Mega Drive 1, galera Olha o tamanho do bicho Que coisa maravilhosa Aqui é a nossa parte mais tecnológica, né? Que é o nosso drone Phantom 4 Pro Bem bacana também Temos um iPad também Pra gente poder controlar bem E o nosso PS4 tá aqui Que o Dudu tá jogando Red Dead Redemption nele E aqui é onde a magia acontece Onde a diversão começa, galera Temos aqui o meu supercomputador da NASA E meus dois super, hiper, mega monitores da LG Eu já tinha esse monitor da LG Ultra Wide E a LG me enviou aqui, ó Esse monitor 4K Que faz uma diferença brutal, pessoal Durante a nossa partida Durante o game E também durante a edição do vídeo, mano Por quê? Porque é um monitor de 27 polegadas Dotado de 4K Ele tem mais de 1 bilhão de cores, mano Cara, a fluidez desse monitor 4K da LG É sensacional E vou mostrar pra vocês agora Como que tudo acontece aqui Como que eu faço pra gravar E como que eu faço pra editar E como esse monitor da LG Vai me ajudar nesse processo inteiro, mano É... Cara, é assombroso esse monitor É assombroso mesmo De tão bom que ele é Pra nossa edição acontecer, pessoal O que a gente precisa? Precisamos de um gravador de tela Que vai gravar o nosso jogo E a nossa tela toda Precisamos de uma webcam Que vai gravar aqui a gente E depois nós vamos usar um editor Vamos abrir aqui o nosso jogo Pra vocês verem como que vai ser, mano E já estamos aqui dentro do jogo, galera Olha a diferença que esse monitor tá dando, mano Ah, pra mim, pra mim Porque eu já tenho esse monitor 4K da LG Obrigado, galera da LG Bom, galera Seguinte Assistam esse vídeo em tela cheia Bom, eu entrei aqui agora no Fortnite Eu quero comprar algumas coisas Vamos ver o que nós temos aqui Na nossa loja Lembrando que eu tô usando O programa de gravação de tela, galera Que ele grava a tela Grava o jogo Grava tudo E depois nós vamos usar Um programa de edição de vídeo Pra gente poder editar nosso vídeo Renderizar E fazer upload pro YouTube Ou seja Esse vídeo vai ser um vídeo Do início ao fim Entendedores entenderão Bom, vamos aqui na nossa loja de itens Caraca A Tiranoses Esse cara aqui é antigo, mano Vamos comprar o A Tiranoses Que cara maneiro, mano Beleza Compramos o A Tiranoses É Nozes O que mais que tem? Poder do Astro Aquela musiquinha que joga o arco-íris Muito legal Quem é esse cara aqui? Deixa eu ver se vale a pena a gente comprar ele Não Não gostei Não gostei do Peixoto Peixoto Infelizmente não vou comprar você Vamos ver aqui na loja Mano do céu Na loja nós temos aqui O pacote das lendas congeladas Essas três lendas malditas Eu tenho os três Eu tenho os três Mas eles não são congelados, né? Mas eles aqui congelados Deixem aqui nos comentários Vocês querem que eu compre Esse pacote aqui, galera Esse pacote aqui tá bacana E uma coisa que eu vou fazer também, galera É comprar o Elite Pass O passe de batalha Porque eu ainda não adquiri O passe de batalha, mano Então vamos comprar ele aqui Vamos pegar qual? Nós temos 4 mil V-Bug Cara, vamos comprar o normalzinho Que nós vamos ter que jogar Vamos ter que jogar Pra ganhar, né? Beleza Beleza Elite Pass habilitados Vocês vão ver a diferença Desse monitor Na hora que vocês estiverem vendo Na hora que a gente estiver passando No mapa também Que ele vai mostrar o mapa assim Grandão Porque ele é um LED De 27 polegadas Então, o... Cara Vai aparecer muito gigante O mapa do jogo Que é no meu vestiário Eu tenho aqui vários Cara Eu tenho muitos skins Sério Eu tenho muitos skins Muitos, muitos, muitos Contem aí Cada fileira tem 8 Então podem contar aí Quantos nós temos E eu vou ler aqui nos comentários Quantos nós temos também Quantos skins personalizados A gente tem aqui Olha Sério, galera Olha essa música Essa música aqui Vocês estão ligados A galera da Epic Games Fez exclusivamente pro Tio Venom Se liga nessa música Muito bom Muito bom Obrigado, obrigado Vamos então aqui Cair no mapa Pra gente matar geral Porque a gente é desse, mano Vamos jogar com o seguinte Que a gente comprou agora Vamos jogar com o quebrador de nozes Então, mano Beleza Vamos jogar agora, galera Sério Essa música é muito boa, mano Ela é muito boa Sai daqui, boneco de neve Maldito, cabeçudo Deixa eu curtir meu som Eu vou ser um DJ então agora Ah, nem deu tempo Galera, olha o que eu falei do mapa Olha o que eu falei do mapa, mano Olha, olha, olha Dá pra gente ver de cabo a rabo, mano Aquilo tudo ali, ó Vamos cair aonde? Vamos cair em Minas Matreiras, mano Vamos cair em Minas Matreiras E vamos matar todo mundo Porque a gente é muito jogador, mano Sério Nós somos muitos jogadores Olha a galerinha pulando Eu vou pular também Então é isso Vamos ao jogo Pessoal, vamos dar início então A edição do nosso vídeo aqui Estamos usando um editor de vídeos Que é o que eu costumo usar no dia a dia E nós vamos começar aqui a fazer os cortes A regular o som A claridade Falar em claridade Isso é muito importante nesse monitor 4K da LG Por quê? Porque ele tem mais de um bilhão de cores E as cores que a gente tá vendo aqui São cores nítidas É cores verdadeiras mesmo E tipo, cara Isso é fantástico O nosso ambiente de trabalho Está fenomenal Vocês viram como ficou ali o jogo Fantástico E agora aqui pra edição de vídeo Ele funciona da mesma maneira Espetacularmente espetacular Esse monitor é muito épico Fala aí, pessoal Aqui eu... Beleza Eu vi aqui onde eu falo Eu começo a falar mais ou menos aqui Corto Beleza Deleto Agora eu posso simplesmente mexer nas cores deles Pra ficar um vídeo um pouco mais bonito Então nós vamos aqui Escolhemos aqui O que eu costumo usar sempre É o Color Corrector E o Color Curves Beleza Dou aqui um ok Vou até tirar o óculos Pra poder ver melhor, galera Aumentei 200 E olha só a diferença Ó, vocês estão vendo a diferença E aqui também Esse aqui, o mais brutal é esse, mano Vou tirar os dois Cara A diferença é brutal Pessoal E foi assim que ficou esse vídeo Totalmente editado Olha só Cortes pra caramba Sério Tem mais de mil cortes aqui Eu levei umas 5 horas Pra esse vídeo ficar editado Cara E é assim que é vida de youtuber É muito trabalho Ah, é molinho Cara É muito corte São músicas que a gente tem que colocar Cara E eu acho que valeu a pena O resultado final Foi excelente Esse monitor ajudou pra caramba Agora é só a gente fazer upload E colocar ele no YouTube E mandar bala, mano Galera Esse vídeo só foi possível ser feito Graças ao pessoal da LG Obrigado aí, pessoal da LG Que me mandou Esse monitor 4K da LG Ele é um LED De 27 polegadas Dotado de 4K Ele tem um bilhão de cores Você tem uma clareza, mano Com uma resolução de 1840 Por 2160 pixels Olha só, pessoal Eu tô renderizando o vídeo agora E ele tá passando o preview De como o vídeo vai ficar Até na própria renderização Um bilhão de cores Essa clareza, mano Que só o monitor 4K da LG proporciona É simplesmente fantástico Esse monitor Ele tem entrada de HDMI 4K Ele tem 14 opções De personalização de layout, galera Para trabalhos Multitarefas AMD FreeSync Para uma experiência gamer Incrivelmente incrível E compatibilidade com HDCP 2.2 É a mais recente proteção contra cópias Galera, eu posso falar Isso sim é um monitor de verdade Seja pra diversão, mano Ou pra trabalho Mano, eu preciso Você precisa Nós merecemos, mano Esse monitor 4K Que só a LG Pode oferecer pra gente Pessoal, clique no link Que tá aqui embaixo Na descrição Pra você saber um pouco mais Sobre os recursos Desse monitor fantástico E saber onde comprá-lo também Não deem bobeira Garanta já o seu monitor 4K da LG O bicho é fantástico, mano Ele sim É épicamente épico Vídeo concluído, pessoal Já tá sendo aqui Enviado por YouTube Falta 5 segundos só E vai subir e vocês vão assisti-lo agora Bolado pra caramba Do início ao fim Eu quero agradecer muito a LG Por ter enviado esse monitor Espetacularmente espetacular A qualidade dele é assombrosa, mano Ele é tão bom para produção Quanto pra diversão, mano Serve pros dois Tanto serve a gente produzir Editar algum vídeo Tanto pra jogar games Cara, é simplesmente espetacular Então meu muito obrigado Ao pessoal da LG Que me mandou esse monitor Fantástico, fenomenal Eu não tenho palavras pra falar Sobre esse monitor E galera, muito obrigado A vocês também Por terem me acompanhado Por terem assistido esse vídeo Que eu achei muito bacana E eu vou falar pra vocês 2019 vai prometer, mano 2019 promete muita coisa boa Tá vindo por aí Sério Fiquem atentos no canal Que 2019 vai ser o ano, mano Sério mesmo Pessoal Muito, muito obrigado A todos vocês que assistiram Um super, hiper, mega Grande abraço Fiquem... Bem! Tchau 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 Tchau